Olá pessoal, está começando mais um Cast Music, o seu encontro de música, cultura e fé. E hoje é um dia muito especial, a gente tem uma convidada muito especial aqui, uma pessoa muito talentosa e eu já quero passar a bola aqui para a minha parceira, falar um pouquinho mais dela. É isso, estou muito feliz de dividir esse espaço mais uma vez com você aqui no Cast Music e hoje com uma convidada muito especial, realmente, sou fã tem muito tempo, Micaela Barbosa. Gente! Uma garota internacional. Desculpa, acabei de falar. Eu acho que as pessoas me conhecem mais como Mica, né? É mais fácil do que o nome inteiro, Micaela, hein? É um nome muito grande. Então deixa só Mica mesmo aí, gente. Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E eu quero já começar a saber mais sobre essa sua carreira internacional, porque eu estou muito curiosa. Micaela viaja um mundo a bordo, cantando com essa voz maravilhosa. Como é essa experiência? É diferente, né? De tudo que eu vivi durante toda a minha vida, ao longo desses meus tantos anos de idade ali, né? São poucos, né, Micaela? 26 aninhos só. Caraca, já? Já. Ou só. Mulher? Ou já? Ou só? Não, porque eu te conheci e você era tipo... É, Bera. Tipo, menor de idade. Eu acho que eu era menor de idade. É, faz tempinho. Caramba. Então é bem diferente, porque meu contexto era igreja apenas, né? E alguns casamentos ali e tal. E aí, de repente, você se vê no meio do mar, se apresentando pra um público ali que não fala seu idioma, e você tem que cantar no idioma deles, e se você canta errado, como é que faz o negócio. Mas eu sempre digo que foi muito importante pra mim ter vivido isso, essa experiência. Mudou bastante coisa a respeito de modo de pensar, de perspectiva de mundo, essas coisas. Então, uma delícia. Não, eu imagino, assim, que você tem contato com pessoas de várias culturas, e pode ser muito enriquecedor, assim, pra sua carreira artística, assim. Você falou sobre o idioma. Isso foi uma barreira pra você em algum momento? Quando eu... É porque a gente costuma dizer, assim, que o brasileiro pensa que sabe falar inglês, né? Quando a gente sai do Brasil e vai pro aeroporto, a gente fala, rapaz, esse povo não tem legenda embaixo. Perdido. Não vem com a legenda, então tem que me virar. E no começo, pra você se adaptar, né, àquilo tudo, tipo, eles falam rápido, é igual a gente conversando aqui. Aí você tem que, tipo, tem como você repetir, tem como você falar mais lento e tal. Você fica meio receoso, você fica nervoso sim, se falar que não é mentira, você fica nervoso sim. Na conversação ali, ainda mais porque eu faço parte do entretenimento do navio. Então, as pessoas querem, no final do set, chegar e conversar com você, quer saber da sua vida, quer saber onde você aprendeu a cantar, quer saber quais são os seus cantores favoritos. Tipo assim, querem ser seus amigos, entendeu? Então, pra você gerar uma conversa bacana, você tem que estar meio, sabe, seguro o bastante pra levar a conversa. Você teve um tempo de preparação antes? Eu, desde muito cedo ali, de novinha, sempre gostei muito do inglês, né? Então, eu sempre assisti muito filme, séries, essas coisas, em inglês, entrevistas, música, inclusive, que ajuda bastante. Então, eu fiquei com medo, com certeza, mas eu, tipo, tive que vencer isso, mas se eu não conseguir falar, eu não vou conseguir aprender. Mas, enfim, não foi uma coisa assim, tipo, ó, que loucura. Deixa a gente contextualizar um pouquinho melhor pro pessoal de casa, só pra quem tá vendo a Mica pela primeira vez, ou alguma coisa do tipo. Foi um convite, Mica? Como que surgiu essa oportunidade? É uma banda baile? Como que você denomina? É um quarteto de jazz, né? Que a gente chama. Mas, acaba que lá a gente canta e toca vários gêneros musicais, né? E eu tinha um amigo, tenho, né? Um amigo que começou a trabalhar com isso antes de mim. E aí, ele me apresentou isso, perguntou o que eu achava, se eu teria coragem. Da primeira vez que eu recebi o convite, eu falei que não, não vou não, não quero, não vou. Eu não me senti segura, eu não me senti preparada, assim, sabe? Porque o meu primeiro contrato foi de seis meses. Caraca. Então, ah, eu saí do Brasil, da casa dos meus pais, aqui de perto dos meus amigos, pra ir viver não sei aonde, no meio do mar, uma experiência nunca vivida antes. Então, eu falei que não queria ir. Só que aí, no ano seguinte, ele me refez a proposta. Ele, olha só, tá de pé de novo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu recebi de uma forma diferente, tipo, ah, vamos pensar nisso aí, como é que será que vai ser? Conversei com os meus pais e tal, e falaram, você já tem idade suficiente pra fazer suas escolhas. Se você disser que vai ser responsável nas suas escolhas, você tem que ir mesmo. E a gente te abençoe e você vai. E é isso, eu aceitei. E fui. Você tem noção, ou contabilizado, assim, de quantos lugares você passou, quantos países, sei lá? Eu tenho uma listinha que eu me baseio na lista do meu amigo, que ele já conheceu setenta e tantos países dele. Caraca. E aí eu vou no dele, mas da última vez que eu contei, se não me engano, foram dezenove que eu conheci até agora, né? De cidades, não sei, já perdi conta, tipo assim, que a gente para em um certo lugar, um país, e aí a gente vai conhecendo as cidades daquele país. Então eu não fiz conta, gente. É um pecado da minha parte. Nada. Mas aí você, só pra entender, vocês param naquele lugar e aí vocês ficam uma tarde e voltam. Isso. A gente chega cedinho no porto, tipo umas seis da manhã, sete da manhã, e aí o navio fica até umas seis da noite, às vezes cinco, às vezes oito. E aí tem o que a gente chama de overnight, que ele dorme no porto. Então já é mais tranquilo quando tem overnight. A gente fica, chega cedinho, sai no outro dia cedinho também. Mas esse é o máximo, tipo assim, do que o navio pode ficar, né? Porque no porto tem esse negócio de pagar a garagem, e aí é bem carinho, né? Então a gente fica só um dia. Mas dá pra conhecer muita coisa, né? Dá, se programar direitinho, dá demais. É muito bom. Todo dia um lugar diferente. Mulher diferente, nossa, maravilhosa. Mulher, e como que você lidou assim? Eu já fui um cruzeiro aqui no Brasil, né? Bem rapidinho, mas o que me pegou foi o enjoo. É. Enjooei muito, fiquei à base de dramim. Muita gente fala, né? Sim, eu dormi muito. Eu e meu marido, a gente mais dormiu do que curtiu. E eu fico imaginando, pra quem canta, se enjoar na hora de cantar ali, como que faz? Eu jurei que eu ia passar mal. Porque eu, meus amigos sabem, se eu passasse mais de uma hora dentro do carro, eu já ficava assim, não converse comigo. Porque, né, vinha aquele negócio todo. E eu jurei que eu ia passar mal, e eu não passei. Glória a Deus. Dia nenhum, assim. Caraca, que bom. Pra não dizer que eu não passei mal, teve um dia que o mar tava mais agitado, porque teve chuva, aquela coisa toda. E dava pra você sentir realmente, tipo, as portas indo e vindo, assim, aquele negócio. Não, água, assim, né? Exato. Você andando no restaurante, e você olhava pro negócio, assim, pro horizonte, você via que você tava andando, assim, fazia assim, ó. Mulher, você tinha que usar salto, né? Como é que faz? Ah, gente, você equilibra, você vira nos 30 ali no negócio. Meu Deus. Você aprende. Eu acho que o corpo se adapta, sabe? No meio de acontecer alguma coisa, eu ia lembrar do Titanic na hora. Aquele. Eu ia lembrar do Titanic na hora, filho. Na hora. Você ia ser a última saída, sabe? É, eu acho que eu ia ser, no caso, a... Tu não ia ter bote, não. Aqui ia ficar cantando a musiquinha do violino. Tu não ia ter bote, fratão. Não ia ter bote. Não, ia cantar a musiquinha aí, pra todo mundo morrer à paz. Exatamente. Mas eu tentava não pensar nisso. Só acontece que a gente tem várias outras coisas pra fazer. Isso é uma coisa que acho que não todo mundo sabe disso. Mas lá, além de cantar e essas outras coisas, durante o dia, a gente começa a se apresentar a partir das 5 da tarde, mais ou menos. Então, às vezes, eu pegava os sets que começavam às 5, aí alguns sets começavam às 8. Então, a gente tinha o dia livre ali. Só que durante o dia, a gente tinha treinamento pra fazer, treinamento de emergência. Tinha curso que a gente tem que fazer. Porque, querendo ou não, quando eu tenho algum imprevisto, é a realidade disso. É a gente que tem que guiar o guest, o hóspede. Tipo, não, tá todo mundo desesperado? Você tem sua função. Toda a equipe tem que estar preparada, né? É desse jeito. Então, eles dão os cursos pra gente saber o que fazer nesses momentos, entendeu? Então, de 15 em 15 dias, acontece o treinamento. De tipo, tocam as sirenes, tocam os alarmes, tudo. Os hóspedes são avisados. Ó, tá acontecendo uma simulação aqui. A gente tá preparando o nosso crew. E aí, a gente tem que saber pra onde guiar, pra onde ir. Se acontecer, se pegar fogo em tal lugar. Desse jeito. Mulher, tu acredita que invadiram o meu apartamento porque eu tava passando de chapinha? Na época, né? Já aconteceu demais comigo. Menina, e o treinamento... E a fumaça ativou? Eu nem sabia. Porque tem o... Aconteceu contigo também? Demais. Por causa do secador aqui, ó, de cabelo. Eu sei que o pessoal desesperado, né? Porque é misericórdia. Sim. Mas eu fiquei chocada porque... Tem detectorzinho de fumaça. Que, óbvio, detecta a fumaça, né, gente? Entendeu? Que a função dela, do detector, é essa. E aí, toca a sirene dentro da tua cabine. E aí, vem a galera da segurança. Na verdade, eles te ligam primeiro. Tá tudo bem aí? Aconteceu alguma coisa? Não sei, gente. Só chegaram com força. É. No meu caso, ligam primeiro. Pô, o cabelo lá cantando lá. Com a chapinha na mão, assim. Não, não, não. Não, não. Eu acho, na verdade. Eu acho que eu tava ouvindo o som, sei lá, com alguma caixinha, alguma coisa. Eu sei que meu marido tava no banheiro. Quando ele saiu, ele viu, tipo, uma galera lá e, tipo, ele ficou desesperado. O que que tá acontecendo, gente? Ele falou que eu não vou usar mais isso. Foi a única coisa. que eu sei. É? Eles ligam, tá tudo bem aí e tal. Não, foi só o secador. Aí, eles falam, a gente vai precisar mandar alguém pra checar. Tudo bem, tudo bem. Aí, vem a segurança, dá uma olhada, não sei o quê. Avisam a ponte. Tipo, não, tá tudo certo. Foi só o secador de cabelo. Acho que eles ficam meio bravos, sabe? Nossa. Foi só o secador de cabelo. Mas deve ser também hipersensível essa parada. É, não é. Se fica até uma certa temperatura ali, passou dali, já toca. Caraca. Mas já aconteceu de algum incidente ser real, assim? Não sei se simulação. Ai, gente, acho meio pesado com essas coisas. Sabe por quê? Porque, assim, já aconteceu de... Pera aí. Deixa eu ver como eu vou falar isso, né? A empresa que eu tenho trabalhado nesses últimos tempos é a Celepte. Então, é uma empresa que é mais pra galera da terceira idade. Os aposentados. Então, é tipo... Querendo ou não, tem uma porcentagem ali de gente mais nova. Entendeu? Tem os dos 50 pra baixo, os dos 30 pra baixo. Tem casal de lua de mel, tem família, tem adolescente e tal. Mas a maior parte é idoso. Então, a galera ali, você senta pra baixo ou pra cima, eu não sei. Então, assim, já vai uma galera que tem dificuldade pra andar. É literalmente, assim, anda na cadeira de rodas. Ou tem que andar com o carrinho que eles disponibilizam lá. Então, já aconteceu de a gente morrer mesmo, assim. Literalmente. A gente tá dormindo de madrugada, toca a sirene. Aí eles têm o código que eles avisam, que é Star Code. Eles chamam, né? Aí eles falam três vezes. Quando toca isso, a gente já sabe. Alguém morreu. Caramba. Ou algum acidente com alguém aconteceu. Desse jeito. Tipo, de morrer, assim. De ataque cardíaco. Por ser idoso mesmo, sabe? Então, já aconteceram episódios da gente estar cantando. E no meio do salão ali, né? Aconteceram. A galera quer dançar, não sei o que. Às vezes dançar de pá. Ou então dançar a galera junta. E tem gente que, tipo assim, bebe pra caramba, né? Quer aproveitar e bebe muito, exatamente. Só que a pessoa já tem uma certa idade, né, gente? E ela não tá nem aí. Ela quer beber, né, gente? E assim, o povo, enquanto estiver ganhando dinheiro, minha filha, empurra a bebida neles. Eles estão pagando. Enfim. E aí, eu cantando uma vez. E o cara me cai duro nos durinhos, assim. Só caiu. Eu não sabia o que fazer. Tipo, eu parei de cantar na hora. Ficou aquele clima. Meu amigo parou a música. E tipo, chamando o médico, não sei o que. Ele é caído. Chegou o pessoal pra socorrer ali. Do nada, ele me levanta dançando de novo. Tava brincando. Ele queria outra música. Olha aí, gente. Não. Eu não acredito nisso, não. Assim, ó. Sério mesmo. Ele queria dar uma animada no ambiente. O senhor queria chamar a atenção. Caraca. Tipo, isso de tão bêbado que a pessoa tava. Ele caiu, desmaiou lá. Será que aconteceu? E de repente, ele levantou. Tem que dar uma pausa. Dançando. Tipo, brigando com o povo. Ah, me larga. Tipo, assim. E a gente, ele não fez isso não, gente. Não é possível. Só pra me desestabilizar. Entendeu? Continuar cantando comigo. Não, gente. Pera aí, pô. Mas assim, já acontece essas coisas, sabe? Mas de acidente dentro do navio, assim. Coisa pegar fogo, de coisa assim, nunca. Graças a Deus. Nunca precisamos, não. Que bom. Eu espero que eu mantenha essa forma. Você tava falando que, às vezes, você começava a cantar às cinco da tarde. Às vezes, mais tarde. Mas, como que era? Tinha uma rotina certa. Tipo, você tinha algum dia de folga? Você tinha que cantar todo dia? Como que funcionava nesse sentido? É, os cruzeiros, geralmente, eles duram de oito a doze dias, né? Então, tipo, compra o pacote, sei lá, oito dias com os itinerários, assim, dos lugares, né? Os destinos. E aí, dependendo, pode ser que dure doze. Acho que o máximo são quinze dias. Se não, eu estou enganada. Se não, eu tô falando besteira aqui. Mas o comum, de oito a doze. Então, se a gente pega um cruzeiro de oito dias, a gente tem folga uma vez. A cada oito dias. Se a gente pega um cruzeiro de doze, uma vez a cada doze dias. Mas a gente trabalha todos os dias. Canta todo dia. Caraca. Quantas horas por dia, mais ou menos? São, no geral, assim, três sets. A gente pode ter até, no máximo, cinco sets no nosso contrato por dia. Mas a gente faz, no máximo, três. De dois a três sets de quarenta e cinco minutos. Bom, né? Eu acho bem razoável. E, tipo, tem as pausas, né? Por exemplo, a gente pega um set das cinco horas até as cinco e quarenta e cinco. Aí, depois, a gente só vai ter um set às sete horas. Então, a gente tem esse intervalo. Ah, sim. Que aí pode jantar, pode estar fazendo alguma coisa. Ou então, a gente, às vezes, pega os sets seguidos. Com intervalo de quinze minutos. Entendeu? De cinco a cinco e quarenta e cinco. Depois volta às seis. Entendi. Seis, seis e quarenta e cinco. Volta às sete. E termina às sete e quarenta e cinco. Aí, acabou o dia. Não volta mais a cantar. Pelo menos mata logo de uma vez. Eu até prefiro quando é assim, sabia? Porque quando tem um intervalo muito longo, que aí você fica assim, tipo, volta na cabine. E quarenta e cinco minutos passa rápido, eu acredito. Entendeu? Dez musiquinhas ali, dependendo do gênero. Quando é jazz, a gente pegava oito músicas. Sete músicas, porque tem solo, essas coisas. Mas olha, pensando assim, o repertório tem que ser vasto, né? Porque não pode repetir muito, né? Não pode repetir muito, é verdade. Se eu não me engano, no repertório hoje, nós temos quatrocentas e tantas músicas. Mas que eu canto umas duzentos e oitenta, duzentos e noventa que eu canto assim mesmo, né? Aí, tipo, pode acontecer. A gente pode pegar uma música nova, vai acrescentando ao repertório. Aí eu vou marcando lá essa que eu aprendi, Marco. Vamos tocar essa. É assim. Porque não tem tempo pra ensaiar, né? Então é tipo assim, a Mika pegou a música? Pegou. Todo mundo pega. Que dia que a gente pode cantar essa música, amiga? Ah, amanhã. Então amanhã a gente já toca. E é no três, quatro. Chega lá, a gente vê. Chega na esquina, a gente se encontra, hein? Caraca. Desse jeito. Então vocês não ensaiam. Não ensaiam. É na vera, tem que chegar lá, né? Não, mas vocês tiveram, assim... Quando você foi contratada, vocês tiveram uma preparação antes, né? Ou não? É. Na verdade, a primeira vez que eu fui, o líder da banda, que é o Maurício. Quero mandar aqui um alô pro Maurício. Um beijo, Maurício. Ele é de São Paulo. Então ele veio pra Brasília. Ele ficou alguns dias aqui em Brasília. A gente ficou três dias ensaiando. Foi três, Maurício. Aí ele vai me responder, né? Nem sei. Coloca aí nos comentários. Mas aí foram três dias, se eu não me engano, que a gente ensaiou, assim... Foi um fim de semana, né? Não, foi uma semana, gente. Mentira. A gente ficou sete dias ensaiando. Todos os dias. A gente tirava, tipo, algumas horas. O máximo de músicas que vocês conseguiram. A gente ia passando. Dentro das quatrocentas e tantas. Exato. Aí a gente ia passando e tal. Qualquer coisa repetia. Teve música que eu nunca nem tinha ouvido. Tive que pegar, assim, tal. Mas eles todos me ajudaram muito. Então foi um processo até... Eu tive o meu receio ali de, tipo... Não sabe o que tá fazendo. Por exemplo, eu não tinha costume de cantar jazz. Então eu tive que aprender a cantar jazz. E música brasileira a gente acha que é fácil? Minha amiga, eu passo mal até hoje. Toda vez que eu vou ter que cantar música brasileira, eu passo mal. Tipo qual música? Garota de Ipanema, por exemplo. Eu ia falar, tão jumbim. Gente, o povo escuta e fala... Ah, gente, de boa. Como é que não canta uma música dessa? Você dá uma notinha fora ali pra você ver. Virou outra música outra coisa. Faz um desafinado, ficar afinado. Misericórdia. Essa é outra. Essa música é outra. É só Jesus na casa, gente. De verdade. Então, assim... E teve um episódio onde eu errei a música Garota de Ipanema. No navio. Eu errei duas vezes. Semitonei. Ah, tá. E a primeira vez eu errei a entrada. Porque era uma versão diferente lá dos meninos começarem. E aí eu errei a entrada. Eu fiquei... Meu Deus, pra que rumo que eu vou? Puxa aí a música, eu não tô errado. E, tipo, assim, todo mundo se olhando. Aí eu parei. Eu falei... Ah, Jonathan, só olha aí que no final eu me acho. Depois eu volto pra cá, pra onde começou. E da segunda vez, naquela parte de ficar mudando... Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Me perdi. Eu fui pra um rumo, eles foram pra outro. E, tipo, todo mundo assim... Uai, o que você tá fazendo? Que música é essa? E ficou nessa. Ah, que improviso. Depois desse dia, toda vez que eu ia cantar Garota de Ipanema, eu passava mal. Eu suava, eu tremia. Uma loucura. Traumatizou. Traumatizei. Com Garota de Ipanema. Música brasileira, cara. Terrível. Eu te entendo. Muito obrigada, Camila. Sim. Sim. Quem nunca, né? Uhum. Não, Garota de... Lembra? A gente fez um casamento, nossa. Eu errei. Uma entrada. Mas eu fiquei desesperada. É verdade. Eu nem lembro a música. Nem quero lembrar também. Menina, eu fiquei mal. Porque, assim, diferente do que eu tava falando, né? Por exemplo, cantar igreja, eu sou mais tranquila. Agora, casamento, evento, é uma pressão, não é? Eu tava comentando com ela. É. A gente parece... Você tá responsável. Parece que a gente não pode errar. É. Nem parar. Tipo, assim... Tipo, volta aí de novo. A igreja, você cantou, sei lá, cantou um verso ali, né? Você fala assim... Voltou pra estroca. Lombo igreja. Cante igreja. Você cantou um verso. Você afastou o microfone aqui, a igreja continuou cantando. É. Aí você volta no próximo verso. Você vai numa leitura labial, assim, ou... Você volta no próximo verso, tá tudo certo. No casamento, você tem que cantar, tipo, tudo. Não pode parar uma vírgula. Exatamente. Certinho. Mas você tem que ficar atento pra ver se a entrada precisa de mais um refrão. É isso. Pra ver se a banda vai continuar, o que que vai acontecer. Então, tipo assim, é uma pressão. Tipo assim, não posso sair desse quadrado aqui, senão vai dar ruim. Total. E como você faz pra lidar, assim, com o emocional do erro? O pós-erro? Ai. Como você lida? Eu acho que depende muito. Eu aprendi a lidar com isso, de que faz parte, entendeu? De que eu não sou um robô e eu vou errar. Principalmente quando a gente semitona ou quando tem quebra do registro sem a gente mandar. Nossa. Você quer ver uma coisa que eu fico indignada comigo? É isso. Porque, tipo assim, tem o tal do Yodel lá. Não sei se eu tô falando certo. Que é o famoso Yolê, Yolê, Yolê. Isso aqui. Isso aqui a gente faz de propósito. Yolê, Yolê. Eu que tô mandando. Mas tem momentos da música que você precisa botar um pouco mais de pressão e a voz quebra bem na hora. Famoso galo, né? Exato. Menina, eu fico, ó. Quero achar um buraco pra enfiar a minha cara. Eu acho que não tem trauma maior pra um cantor. Não tem. Porque não tem. Não tem. Não é uma coisa que você controla. Não é. E você não desafinou a sua voz que, tipo, não foi. Naquele momento falhou. Falhou. Naquele momento alguma coisinha ali. Falta de hidratação. Talvez. Falta de chocolate que você comeu ali. Não sei. Entendeu? Falta de ar que você não respirou direito. Tem tudo isso. Não é tão simples cantar, tá, gente? Vocês estão achando que é fácil abrir a boca assim só? Não é assim não, tá, gente? Isso é só pra... Não, e eu vi que você tava fazendo aula com o nosso Charles. Exato. Que veio aqui no último podcast. E como é que tá... Eu vi lá ele falando pra não levantar a cabeça. Eu fiquei, gente, será que eu vou levantar a cabeça? É só o que a gente faz. Não, é só o que eu faço. Quer fazer uma nota aguda? Foi com a aguda que, ó. Automaticamente... Eu tô fazendo isso errada a vida inteira. Não, eu... E eu, então? Misericórdia. Eu fiz com ele e a gente fechou um pagode quatro aulas. E aí eu tava falando pro Lucas antes de começar que ele te tira da tua zona de conforto, né? A aula de canto, ela é pra isso. Pra projetar a sua voz, pra você ter uma extensão melhor, pra você saber respirar. Tudo isso. E saber como utilizar a tua voz do jeito certo ali, né? Porque às vezes você tá usando a região errada, por isso que pode dar fenda, calo, essas coisas todas. E aí eu cheguei com uma música pra ele, porque até então eu ia fazer um teste. Pra um navio. Então eu precisava cantar uma certa música, que era a música Listen, da Beyoncé. Dificílima. Derribas. Terrível. E aí eu cheguei e falei, ah, eu preciso cantar essa música. Nesse tomzinho bem aqui, original. Aí ele, a gente vai fazer você cantar. A gente vai chegar lá. Menina, mas pra chegar lá, eu acostumada a sempre mandar pro falsete aqui, ó. Chegou na nota aguda, joga pro falsete, né? Meu socorro bem presente na hora da angústia. Falsete. Ele, não, eu não quero falsete. Bora, voz de peito. Eu quero a voz de peito. Pra ele é fácil, né? Não vai sair, é? Ele faz parecer tão assim, simples. Ele é assim, ó. Ah, grita, viu? Eu não vou não, Charles. Minha voz tá tipo assim, você vai pra onde, minha filha? O que você tá pensando que você é? E aí a gente foi tentando, foi fazendo. Quebrei várias vezes, desafinei várias vezes. Terrível. Aí igual o Lucas comentou. Você sai tipo assim, gente, eu não sei cantar. Humilhante. É humilhante. Eu não sei cantar. Você já fez aula com ele? Já. Eu já fiz uma. Deus do céu. Não, eu já fiz. Eu acho que eu fiz em 2015, 2016. Tem muito tempo também. Tem bastante tempo. Ele nem era fono ainda e já era um monstro. Imagine agora, né? Imagine agora. Ele estuda fonoaudiologia. Humilhante. Terrível. Mas é assim, vivendo e aprendendo. A gente nunca sabe tudo. Nunca sabe. Boa. Não é? É isso. Eu acho que essa é a frase do podcast. É aceitar isso. A gente nunca sabe tudo, galera. Sempre tem espaço pra aprender. Reflexão do dia. A gente nunca sabe tudo. É isso. É verdade. Bibi, como você lidou, assim, com a ausência, assim, dos familiares? Você que parece ser bem próxima dos seus pais, né? Como lidou com a saudade, assim? As primeiras semanas foram bem difíceis. Ainda mais porque eu fui... Ainda tava no meio da pandemia, um pouco, assim. Eu saí do Brasil com três exames negativos de covid. Chegou lá, eu peguei covid. Então eu já fui direto pra uma cabine pra ficar isolada. Fiquei 11 dias de isolamento. Então você imagina, minha primeira viagem pra fora... Você chegou e se isolou. Eu acho que eu acompanhei o John, ele também ficou um tempo, assim, não ficou? É porque a gente, na verdade, nessa época a gente chegava e a gente tinha que ficar obrigatoriamente cinco dias isolados, né? Pra manter esse negócio do tipo assim. Protocolo de segurança. Exatamente. Tá todo mundo bem mesmo. Isso. Agora a gente pode... Pra ter certeza. Então eles iam, mandavam o enfermeiro, faziam os testes ali durante os cinco dias. Se você não tivesse... Se tivesse dado negativo, você saía no quinto dia. E eu dei positivo no primeiro. Então, eles saíram em cinco dias e eu continuei. Fiquei 11. Porque eu testei positivo, né? Aí eu ligava pra minha mãe todo dia chorando. Eu, mãe, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu vim? Não sei o quê. Porque lá em casa a gente tem o costume de tomar o café da tarde às cinco horas da tarde. Então em quatro e meia, cinco horas, a gente tá fazendo café. Senta ali na sala, conversa, tomando cafezinho. Quando dava essa hora... Nossa. Nossa, eu queria pular da janela e voltar pro Brasil. Assim, me questionei muito, várias vezes. Eu tinha passado por um processo de ansiedade em 2018. E quando eu vivi isso lá, me voltou um pouco, sabe? De tipo assim, eu quis começar a ficar desesperada de novo. E coração palpitando. E aquele desespero. E você imaginando coisa onde não existe, entendeu? Sozinha. Sozinha, literalmente. E então, o telefone tocava. Isso até é uma história engraçada ali. O telefone tocava. Era o meu maior pavô o telefone tocar. Porque geralmente eu era o meu chefe. Que queria saber se tava tudo bem, se apresenta de alguma coisa. Só que aí era o quê? Inglês. Né? Então, até hoje, quando eu vou, que eu escuto o telefone tocar, eu assusto. Porque me virou um trauma. Virou um gatilho. Exatamente. Eu, meu Deus do céu, eu vou ter que atender inglês, vou ter que conversar em inglês. Isso eu não entender. E como você falou, são pessoas de vários países trabalhando ali. Então, você não vai pegar o inglês perfeito, que é super claro, que você vai entender tudo. Você vai pegar o inglês com sotaque, entendeu? Tudo embolado. Tudo embolado. Tudo embolado. Falando errado. E cada um falando de um jeito. E aí você fica, meu Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí o desespero é maior, que você precisa responder. Cara, mas que escola. Que escola, né? Foi jogado numa cova do meu ônibus. É, na cova do fogo, né? Idioma, sozinha. Covid. Comida, você tá num navio, que é uma parada que tem o risco de você passar mal. Cara, mas olhando assim, olhando de fora, eu imagino que você deve ter crescido muito. Tanto profissionalmente, idioma, a questão do repertório enorme, que você teve que pegar em pouco tempo, a comunicação. E até a forma de se portar. Sim. É totalmente diferente. A gente cantando na igreja, a gente não é um showman, assim. Não é. Sim. E em navio, o pessoal arrebenta. É. O pessoal arrebenta em navio. Eu imagino tanto que você cresceu. Você consegue dimensionar assim? Cara, assim, tudo isso que você falou aconteceu mesmo comigo, assim, de precisar. Porque eu precisei mesmo, entendeu? A gente tem que se virar. E eu tava acostumada com certas coisas, tipo assim, que se... Ah, não deu pra fazer? Não, então não dá. E lá, não, tipo assim, não, você precisa fazer. Ah, mas eu não tenho quem faça. É você que vai fazer. Ah, mas eu não sei pra onde começar. Você vai começar por algum lugar. Mas você tem que ir lá fazer. Tem que fazer. Então, não tinha esse negócio, entendeu? Tipo, no início, os meus amigos me ajudaram muito. Porque o líder da banda, que é o Maurício, ele fala inglês fluente. Então, assim, pra ele é mais... E ele trabalha com isso há muitos anos. Então, ele já tem os caminhos, né? Ele me ajudou bastante, assim, na época que eu também fui... O Amaro, o Amaro também é fluente em inglês e tal. O Jonatas também sabe se virar. Então, eu cheguei, tipo assim, tá, todo mundo aqui sabe se virar, né? Então, eu tenho que aprender. Eles me ajudaram nessa questão de, tipo assim... Pô, preciso ir no escritório do sei lá quem, no navio, pra resolver tal coisa. Então, tá, eu vou com você, dessa vez. Então, eles iam uma primeira vez, uma segunda, na terceira, vai você sozinho. Porque você tem que saber se virar sozinha. Talvez, quando acontecer alguma coisa, a gente não vai estar por perto. Como é que você vai se virar? Como é que você vai saber resolver? Então, tem esse negócio de, tipo, você é literalmente empurrado pra crescer, né? Mas funciona. Cara, isso é maravilhoso. Funciona, ó. Eu digo que eu, em seis meses, na verdade faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tenho trabalhado com isso, que eu sinto como se eu tivesse começado a viver agora. Agora, literalmente, assim, eu tô aprendendo sobre a vida agora, tipo, gente, agora eu tô virando gente. Agora eu tô me sentindo mais adulta, assim, conseguindo sentir mais o peso das responsabilidades, das coisas. Você se desenvolve muito como pessoa. Agora eu não aguento mais ver bagunça. Eu não aguento. Porque a gente tem a própria cabine lá, então você que tem que organizar a sua cabine. Não tem ninguém que vai limpar pra você. Você que vai limpar a sua cabine. Não tem mamãe pra... Não tem. Você precisa de roupa... Lavar uma roupa sua. Você vai na lavanderia e você lave, entendeu? Tipo, tá com fome? Dê seus pulos, vai lá no restaurante, pega suas coisas, compre suas coisas, é assim. Então, na vida, você aprende a se organizar melhor também. Enfim, no geral, bem necessário. Pra mim, foi bem necessário. Imagina. É. Muita coisa em pouco tempo, né? Exato. Tira da zona de conforto, assim. Totalmente. De tudo. Muita coisa. E nesse começo, quando você fez esse processo de transição pra essa oportunidade, como que foi? Você tava... Qual era o contexto que você tava? Você tava cantando na igreja? Você tava, sei lá, com um projeto solo, itinerante? Como que... Qual era o seu contexto pra você passar pra essa oportunidade? Aqui em Brasília, eu fazia mais isso mesmo. Porque eu tava na igreja, atendia agendas na igreja e tudo mais. E fazia alguns... E tava rolando muita agenda, tava... Não, né? Tava fluindo. Tipo assim, tinha as igrejas que a gente tava acostumado. Tava fluindo, só te interrompendo. É porque eu lembro vagamente de alguns projetos seus com gravadoras, se eu não me engano. Um single ou outro, assim. Mas eu lembro muito vagamente, assim. Por isso que eu fiz essa pergunta, pra saber como que tava aqui. Porque você já tinha alguma consolidação aqui nesse sentido. E aí eu queria saber até que nível e como que você se sentiu pra fazer essa migração, entendeu? Entendi. Eu ganhei um... Eu participei de um concurso que teve da Eagle Music. E aí eu assinei um contrato com a Sony Music. De cinco anos. O contrato. E a gente lançou quatro singles. Eu lancei quatro singles pela Sony. Antes disso, eu já tinha um EP. Que, inclusive, foi o Jonathan Santana que produziu. Com cinco músicas, o EP tinha. Tem, né? Porque ainda tá no Spotify, gente. Se vocês quiserem. Então, tinha esse contexto aí. Então, a partir daí... Na verdade, antes disso, né? Eu cantava nas igrejas porque era mais do meio gospel. Eu participava ali, tipo, meio que exclusivamente do meio gospel. Mas eu comecei a trabalhar profissionalmente com música aos 16 anos de idade. Foi quando eu comecei a trabalhar nos eventos. Nos casamentos e tal. E a gente sabe que em casamento não tem só música cristã. Você tem música romântica que não é de autor cristão. Não é de cantor cristão e tal. E aí, enfim, eu me vi nesse meio, entendeu? Então, eu participava dessa programação da igreja. Eu tinha essa carreira gospel. De cantar aí nas igrejas. De ter os singles gravados voltado pro meio cristão. E eu também trabalhava com os eventos. Com os casamentos. E esse era o meu contexto aqui em Brasília. Antes da oportunidade do navio. E aí surgiu a oportunidade do navio. Aí, como eu falei, a primeira vez não quis. Não quis, não. Da segunda eu já me senti mais preparada, assim, pra ir, digamos. Muito mais por conta dos eventos por fora. Dos casamentos. Porque no navio, por a gente ser quarteto, a gente não é banda de festa. Que eles chamam de party band lá. Então, eu não precisava, tipo, meio que... Como é que eu posso dizer? Não era uma performance, assim, de eu ter que, tipo, fazer show e ir lá cantar e não sei o que. Não é isso. A gente tem os lounges. Que são os lugares específicos. E aí a banda fica aí, eu no centro, cantando. Que era o que eu já fazia nos casamentos. O pessoal mais performático é, assim, de teatro. Do teatro, isso. E a banda que a gente chama da banda da casa, né? Que é a banda de festa mesmo. Então, essa banda da festa chega pra dar aquela animada, jogar o povo pra cima, não sei o que. E o quarteto ali... Não, é mais música relaxa. É uma música ambiente, exatamente. Então, às vezes a galera senta, tipo, pra ouvir mesmo você, entendeu? Senta com a taça de vinho, assim, né? O povo ali... Ai, que delícia. Chiquérrimos e tal. Chiquíssimos. Com a tacinha de vinho, só pra te ouvir, entendeu? Pra te escutar, pra conversar. Era mais sofisticado. Exato. Então, eles não querem uma música, tipo, ah... É mais tranquilo. Por isso que eu falei, ah, não, vou, então. Não é tão diferente do que eu já faço, entendeu? E foi assim. E era isso. Entendi. E como que... Por exemplo, a gente sabe que a igreja, ela... Tem várias vertentes, né? Enfim, no nosso país. Como que a igreja que você pertencia, ou as pessoas que te envolviam, do meio, entre aspas, religioso, reagiu a isso? Ah, eu tenho ido pro navio? É, a essa oportunidade de você... Você não foi cantar músicas... Cristãs. É. Denominadas cristãs, digamos assim. Sim. Né? Como que foi isso pra você? Foi um desafio também na sua mente? Foi um rompimento de visão? Foi. Foi. Acho que você falou bem. Foi um rompimento mesmo, assim, nessa forma de pensar. Porque a gente é ensinado sobre música secular, né? Tipo, ah, a tal da música secular, não sei o quê. Então, meio que a gente fica muito preso a um negocinho ali só. Tipo, a gente resume como se a gente resumisse a vida só aquilo ali, entendeu? Que é o seu meio. Você tá acostumado. Há anos você foi ensinado desse jeito. E é como se você não pudesse usufruir ou aproveitar das outras coisas boas também que existem no mundo, entendeu? Que eu digo, o mundo, o mundo, esse que a gente vive, entendeu? Não é do mundo, tipo, ah, festa, balada, não sei o quê. É o mundo esse. Terra, planeta Terra. Onde Deus nos colocou aqui para viver. O mundo. E tem coisas boas pra gente usufruir aqui e aproveitar. E que eu acredito que Deus criou também pra isso. É pra glória dele, claro. Mas, tipo, pra gente usufruir, entendeu? Pra gente viver as coisas. E com isso glorificar. Exatamente. E tem canções que não tem o nome de Deus ali no meio, mas que contam uma história bonita, por exemplo. Entendeu? Ou então que você vai querer cantar pro seu marido, pra sua esposa. Músicas que você vai querer dedicar ao seu pai, à sua mãe, entendeu? Pra um filho, enfim. Então, não se resume ao que a gente escuta na igreja ou ao que a gente canta na igreja. Entendeu? É muito, muito maior. Então, quando eu comecei a trabalhar no navio, eu percebi isso. Tipo, olha, o mundo é maior do que o que eu pensava, né? Tipo assim. Porque eu vivia dentro disso aqui, né? Eu só posso ir até aqui e tal. Depois você percebe, caramba, o tanto de poesia, o tanto de coisa bonita que a gente não aproveita, né? Tipo, que a gente não escuta. Tanto de coisa que a gente pode... Total. E são mensagens. A música é uma mensagem cantada. Então, até hoje, eu ainda me preocupo com o que eu tô cantando. Principalmente música em inglês, né? A gente acha uma melodia bonita, quando você vai ver a letra, misericó. Terrível. Então, eu procuro ver tudo isso. Acho que a galera da igreja, onde eu estava congregando no momento, uma grande parte me apoiou nisso. Tipo, não, você tem que ir mesmo. Você tem que viver essa experiência. Vai ser bom pra você e tal. Já uma outra parte, eu nem digo assim, nem culpo de não ter entendido, sabe? Até porque eles foram embasados assim. Eles foram... Sim. Cresceram assim. Exato. Mas eu acho que o seu repertório também é muito privilegiado, né? Porque, geralmente, músicas de jazz não tem depravação pra mulher. Não tem. 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 Não tem essa sexualização tão grande que a gente tem, por exemplo, no pop, né? Sim. Por exemplo, sim. Música Brasileira, por exemplo, também tem muita música lindíssima. Tipo assim, eu estava conversando até sobre isso lá em casa esses dias. que falam sobre a natureza, sabe? Músicas que falam sobre esse negócio do pai e mãe, da família ali, entendeu? De histórias da roça, de pessoas que vieram da roça. Ou histórias vividas pelas pessoas mesmo, sabe? Sim. E você compartilhar isso, tipo, por exemplo, como eu já citei Garota de Ipanema aqui. É uma música que está falando sobre a beleza de uma mulher que ele viu passar na rua e ele escreveu uma música pra mulher. Ele não tem nenhum teor, assim, de sexualização. Nada. Ele está exaltando a beleza da mulher. Ele, tipo, uau, é isso, entendeu? Então, eu parto muito desse princípio. Eu, hoje, divido músicas em música boa e música ruim. Seja ela cristã ou não. Tem muita música gospel. Que é ruim. Que eu não sei porquê que as pessoas estão cantando na igreja. E a gente tem que levar isso pra vida, né? Exato. Tudo que a gente consome, a gente tem que avaliar. Cara, isso aqui vai louvar o Senhor? Isso aqui vai fazer bem pra minha alma? Vai me aproximar de Deus? Então, eu vou ouvir, eu vou consumir, eu vou assistir. Sim. Isso serve pra relações. Tudinho. Pra tudo. Exato. E é, tipo assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente que vai colocar essa balança, na verdade, muito mais o Espírito Santo, né? Sim. Isso aqui tá certo, não. Sim. E as músicas que você canta, tudo poesia, mulher. Exato. Entendeu? Eu gosto de pensar assim, sabe? Dessa maneira. Sim. E as pessoas gostam também de focar na música, né? Mas o entretenimento, ele é cheio de formatos. A gente tem séries, a gente tem filmes. A gente tem, sei lá, esportes. É isso, cara. Eita, glória. Muitas emoções. Você viu o que eu acho que é um negócio aqui. Enfim. Mas tudo isso precisa ser avaliado, né? É porque a música parece que tem uma categorização de ser mais mundana do que o resto das coisas que estão no mundo. Você entende? Isso é uma coisa que eu não entendo. Por que que é com a música só? Não faço ideia. Todo mundo assiste as séries mais absurdas que... É filme violento. É uns treinos nada a ver. Mas não, mas música. E ninguém fala nada. Mas música... Cara, tem que avaliar tudo que você consome. Sim. Se é alguém no Instagram que tá te levando a pecar, para de seguir. Exato. Sabe? Se alguém que você tá se relacionando tá te fazendo... Para de se relacionar. É tudo na vida. Não é só com a música. Porque o peso da música parece que é mais demoníaco do que o resto. Do que o resto. Eu também nunca entendi isso. E eu sempre me questionei. Ué, mas esse filme aqui, pode assistir então. Ah, essa novela aqui, você pode assistir. Esse livro aqui, você não tá lendo só a Bíblia. Você tá lendo outros livros de outros autores. Tá falando sobre outras coisas. Não tá falando sobre... Não tem só um conteúdo cristão aqui que você tá consumindo. Se for partir pra isso, então tu tem que viver. Dentro do mundo cristão. Você vai consumir... Aí você vai ver só série da Record. É. E outra. Vai comer? Chega no restaurante e pergunta. O dono é cristão? Que eu só vou consumir essa comida se foi preparada por bons cristãs. Vai numa loja. Vou comprar essa calça. Quem foi que confeccionou é cristão? Vai ter que ser assim então. Exatamente. Vai pra música, a gente... Não pode. É um pecado maior. Eu vou até comer. Isso é o mesmo pecado. Eu acho que o cristão tem que lidar muito com a hipocrisia, né? De... Cara, esse aqui tá, esse aqui não tá. Mas, cara, você tem que fazer o certo de acordo com o que o Espírito Santo te manda. Então faz o seu. Sabe? É isso. Se você tá em paz em cantar essas músicas maravilhosas. Que eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Amém. É, ué. De repente é o jeito que Deus vai te usar naquele ambiente, entende? Eu acho que a gente, como cristão, se privou muito a estar em determinados ambientes, consumir determinadas coisas. E a gente parou de ver o mundo geral e as oportunidades que a gente teria de pregar o evangelho, de fazer a diferença, de ser luz, enfim. A gente se limita muito a... Comete esse erro, né? De pensar, Deus só pode ir até aqui. Sei lá. Não sei por quê. Mas é porque a gente pensa com a nossa mente ali, humana, que é limitada. Então, ah, Deus não vai em tal lugar. Ué. Deus não fala com aquela pessoa. Como é que pode Deus aceitar aquela pessoa? É porque eu não sou tão ruim, uma pessoa tão ruim assim. Então, eu acho que eu mereço mais a graça, o amor, a misericórdia e a presença de Deus. Agora, o fulano ali, não. A gente é assim. É impossível o fulano estar com a presença de Deus. Exato. É impossível o fulano... Nossa, esse assunto é muito complexo, né? Complexo. Total. Sabe o que eu percebo? Por exemplo, eu acredito que vocês também nunca se desviaram, né? Sempre foram da igreja. Sempre. Eu acho que a gente não tem testemunhos grandes, assim, pra falar, ah, eu bebi, eu fumei, não sei o que, não sei o que lá. Mas um dos pecados maiores que a gente tem é o orgulho. Total. De nunca ter feito o errado. O erro. Não, mas eu casei no celibato. Ah! Eu? Nunca, não sei o que, não sei o que lá, nunca. Camila, Camila, sério. Eu me peguei muito sendo uma pessoa, assim, demais. E, tipo, olhar pro outro com desprezo mesmo. E, tipo, assim, eu mereço mais, sabe? E a gente se sente no direito de querer cobrar Deus. Chega um ponto que a gente fica, ai, Deus. Mas eu tô aqui me separando, porque a minha vida é diferente, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, a minha bênção tem que ser melhor. Sim. É, tipo, de onde é que você tirou essas coisas, ô minha amada, alecrim dourado? Eu não sei de onde é que tu tirou esses trem, menina, que eu não te ensinei esse negócio. E aí, tu vê muita gente frustrada quando não recebe as bênçãos esperadas de Deus e tal. Mas é porque, tipo, assim, Deus nunca chegou pra você e falou assim, ah, se você fizer isso, eu vou te dar tal coisa, hein? Tipo, você viver um relacionamento com Deus por barganha, entendeu? Ó, eu tô te dando isso, mas eu quero aquilo. Acaba que não é por amor, né? Não é. É por interesse. Total. Total. Eu me vi sendo essa pessoa. Ah, e a gente... É um choque, mas... Eu me vejo às vezes também, mas é um controle, um domínio próprio. Sim. Porque vem o orgulho mesmo, sabe? Sim. E a gente começa a passar a julgar as pessoas pelas suas atitudes. Não, mas ela tá cantando essa música. Não, mas ela tá vestindo isso. Aham. Cara. E não olha pra si. Não olha pra si. Como se... Tipo, tu não erra, né? Tu não peca. Ah, não, mas é porque o pecado dele é maior que o meu. Cara, Paulo... Não, é só diferente. Paulo, que é Paulo, falou, dentre os pecadores, eu sou o maior. Sendo Paulo, né? Sendo Paulo, né? Porque a gente tem tanta arrogância, sabe? Terrível. E aí, você entra nesse outro assunto, que a gente denominou certos pecados, né? De tipo, esse aqui é pior. Mas, tipo assim, a língua mentirosa, a inveja. Como você falou, tipo assim, você tá seguindo alguém que te faz pecar. Nem sempre é alguém que te faz pecar, tipo assim, um cara seguir uma mulher ali, vulgar e tal. Não. É você olhar pra vida de alguém e você sentir inveja. Isso também é pecar. Entendeu? Você ser egoísta é pecar. Então, não são só, tipo, a gente denominar isso aqui é pecado, isso aqui dá pra passar. Não, continua sendo também. E, geralmente, são esses aí, de tipo assim, né? Uma pessoa que calunia o outro. É a pessoa que paga e não paga, né? Tipo assim, some no mundo e você que se vira com a sua dívida. Entendeu? É, minha amada. Meu Deus. É, desse jeito. Eu vou falar. Falar. É tudo isso, gente. Mas não, o pecado é só o que o outro acha que é. E não é. Tem muita coisa ali que não é certo. E a gente vê acontecendo. Entendeu? Então, tipo assim, eu passei... Essa experiência me fez passar a olhar muito pra mim mais do que pro outro. Entendeu? Tipo assim, não, deixa eu olhar pra mim aqui. Eu não sou perfeita. Então, por que que eu me vejo no direito e de tipo, Ai, mas o coleguinha ali, né? Ele é pior que eu, Deus. Que ridículo. Feio. Feio. Feio, 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 feio. Eu queria voltar mais um pouquinho no tempo e entender... Eu gosto muito de saber como que os cantores se... Em que momento eles se enxergaram cantores? Sabe? Como que começou a música na sua vida? Como que começou o desejo de cantar? De onde veio isso? Ah, teve influência dos meus pais, sei lá. Como que foi esse caminho pra você? Novinho, acho que com três pra quatro anos ali, eu já cantava com os fios de telefone em casa, pegava escova de cabelo, aquela coisa, né? Na minha casa, assim, lá meu pai, minha mãe e tal, eles não são cantores. Mas a família da minha mãe, eles sempre foram muito ativos na igreja em relação ao louvor mesmo, né? De tipo, eu tenho tios que tinham a época do playback, né? Colocava lá, cantava. Então, eles meio que me incentivaram nesse caminho, assim, de... Ah, que música que você gosta de cantar, tal. Aí tinha o playback da música e me faziam cantar. Começou daí. Aí eu cantava na igreja. O povo conta as histórias, porque eu não lembro, né? Mas o povo da igreja contava que você queria cantar no louvor, queria cantar no grupo das irmãs, queria cantar com os adolescentes, queria cantar com os jovens, porque todo grupo que tinha, eu queria estar lá cantando, entendeu? Mas foi muito, assim, um negócio bem natural mesmo pra mim, assim. Ah, e sua família já era da igreja? É, sim. Já frequentava e já era tranquilo pra você cantar? Sim. Era. Entendi. É, eu tenho como base, assim, minha vida, né? Por exemplo, eu, um dia, tipo assim, eu sabia que eu ia cantar pra algum público, mas, mas, até destravar esse medo, assim, demorou. Foi assim contigo, Camila? Eu não sei. Demorou muito, assim. Olha, me descobriram cantando, assim, e eu era muito tímida, muito tímida. E eu, o pessoal que é da época, lembra até hoje, me zoa que as primeiras músicas que eu ia cantar, eu cantava, não chegava nem no refrão e já começava a chorar e saia correndo pra minha mãe. O pessoal lembra até hoje. Mas você é criança ou adolescente? Não, criança, tipo, eu acredito com os oito, nove anos, sabe? Eu sabia que eu cantava bem, mas eu nunca tive a pegada, assim, de artista, sabe? Tem que ter, né? Porque a artista gosta de te mostrar, não é? Eu acho que é uma característica positiva, porque o artista tem que mostrar o seu trabalho. Mas eu nunca fui... Hã? Hoje você tem. Não, não tenho. Que isso, Camila? Não, tipo assim, a artista... Eu só te olho na rua, já te enxergo como artista, para com isso. Não, mas eu falo... É, é todo jeito, entendeu? Não é só precisar cantar. É, exatamente. Toda a presença ali, a postura, né? Esse negócio todo. Ah, vou sentar. Então tá bom. Não, aceita, não, aceita. Não, mas assim, porque... É... Se eu estiver num ambiente... Às vezes as pessoas me conhecem... Ah, mas você não sabe o que eu sei cantar. Tem que entrar no meu Instagram. Ah, entendi. Porque eu não sou essa pessoa de... Olha! Era assim também. Eu não sou essa pessoa, mas eu acho que é uma característica minha que me impediu um pouco de avançar nesse primeiro momento que eu fiquei muito tempo para lidar com a vergonha. Eu vim quebrar muito com o Dreams. Aham. Que era tipo assim, vai. É isso. É teu solo. É, é teu solo. Porque na igreja eu cantava assim, ó. Pi, 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 pi. Sempre teve uns melisminhos, né? Claro. Mas era tipo assim, não falava nada, não me comunicava. Aprendi muito com o Dreams. Mas também... Até hoje não me considero, sabe, de performance e tudo mais. Artisticamente, sabe? Mas ela é assim, gente. Não, mas por causa da... Da vergonha, sei lá, ainda sou... Somente de... Eu acho que isso pega mais com exposição na internet. Sim. Muito mais do que presencialmente, assim. Se eu postar alguma coisa, eu sou super insegura com esses negócios. Sim. E é porque eu trabalho com marketing, né? É. Deve ser um mal nosso, então. Porque eu também não tenho segurança, não. Eu posto... Eu tô trabalhando na terapia isso, amigo. É? Trabalha também. Eu posto e nunca mais eu volto lá. É. Só pra responder os comentários, mas se coloco no mudo... Amigo! Respondo... Coloco no mudo, respondo todo mundo. Passa. E não volto mais lá nunca mais. Nunca. Eu posto e fico com tanta vergonha que eu desativo o Instagram. A notificação? Não, não. Eu apago o aplicativo do meu celular e vou ver o outro. Pra não chegar as notificações. Ai, não cheguei nesse nível, não. Ainda bem que você levou pra terapia. Ainda bem. Eu não cheguei nesse ponto, não. Que isso? Você comentou. A amiga L também. Se comentou. É porque viu, né? O meu Deus do céu. Fulano viu. Já era, já era. Mas tô melhorando. Graças a Deus. Ela tá passando os exercícios ali pra... É isso. Mas eu acho que o nosso problema é que a gente tá preocupado com o que as pessoas vão pensar. A gente tá preocupado com o julgamento da pessoa. Mas eu acho que esse julgo é porque... É a balança, né? Quem é artista no meio secular é muito tranquilo. Pra gente, é difícil até receber elogio porque a gente não recebe. Ah, é. Não, a glória é pra Deus. A glória é pra Deus. Então, a todo momento, a gente acaba anulando o nosso dom. E não... No meu subconsciente, é como se eu não pudesse querer aparecer. Tipo, o dom não é meu. Entendi. Entendi? O dom não é meu. Eu não posso... Não pode ter chance de eu receber nenhum tipo de glória. Exatamente. Sabe? Tipo, esse medo da arrogância, esse medo de parecer que você tá querendo se achar demais, não sei o quê. Essas coisas assim. Sim. Que eu acho que é uma bobeira. Uhum. Porque ninguém tá nem aí. Uhum. É assim. Toma. Mas é isso. Tô trabalhando. Vou evoluir. Vai dar certo. Já tá no caminho. Já levou pra terapia, já é um caminho. Já é um caminho. Já é um caminho. Exatamente. Vai dar certo. Sim. Sim, sim, sim. Olha, mas já caminhando pro final da nossa conversa, porque a gente empolga demais. Olha, queria... Depois do nosso bate-papo, muita gente se interessou, assim, por essa carreira, assim, de trabalhar em navio. Porque é uma oportunidade incrível de você conhecer o mundo, de você ter acesso a muitas culturas e receber em dólar pra viajar o tempo todo. A gente é uma vez. Não que só seja coisa boa, né? Com certeza tem uns pontos negativos. Tem uns perrengueses. Mas pra quem se interessa, qual dica você daria, assim, pra pessoa ingressar nessa carreira? Olha, no meu caso, eu tive alguém que foi a ponte, né? Tipo, que já trabalhava com isso e... Então, seja, network. Isso. Então, essa pessoa só mesmo me apresentou e fez a proposta. Você topa, vamos e tal. Mas acho que pra quem quer começar e não tem essa ponte, essa pessoa que trabalha e quer começar sozinho, tem o site, né, da empresa. E aí você pode mandar... Acho que é isso, gente. Não sei se eu tô falando besteira, mas você pode mandar o... Isso. Você pode mandar seu material, pode se inscrever, entendeu? Tem empresas que... Literalmente isso. Você faz o teste, que o teste é nada mais nada menos que você faz um vídeo tocando ou cantando e tal e manda pra eles. E aí quando eles estão precisando mesmo de cantor ou de baterista ou de guitarrista, enfim, eles vão entrar em contato com você, vão te fazer um outro teste, só que tipo por chamada de vídeo ali. Você tem que fazer meio que ao vivo, né, as músicas que eles pedirem e tal. E daí você é chamado. Ou não. Depende. Mas se você for chamado, eles te ajudam todo com a preparação. Óbvio que você tem que ter, se for empresa internacional, aí você tem que ter todos os documentos certinhos, passaporte, vício, essas coisas. Mas de resto, eles que pagam sua passagem pra você ir pra Miami, né? Tipo, a maioria começa em Miami ali. Outros começam em Nova York e tal. Mas eles que bancam isso. Seu hotel, essas coisas, né? E lá dentro é isso. Você tem que ter a consciência de que é o seu trabalho. A gente, querendo ou não, mora dentro do nosso trabalho, né? Então vê nossos colegas de trabalho todo dia, toda hora. Saber lidar com pessoas. Hoje em dia, as empresas estão contando muito com isso. Tipo, saber lidar com pessoas. Ah, não interessa se você é só bom com os números. Se você não é bom em grupo, você não vai... É, porque vai estragar o trabalho, né? Totalmente. Se você não sabe conviver... Totalmente. ...com os outros, vai estragar o trabalho. Ainda mais num texto desse, que você dorme e acorda ali. Meu Deus. Entendeu? Então assim... É quase um reality show. É? Eu digo que é um outro mundo mesmo. É tipo... A gente vive essa realidade aqui, mica em Brasília. Não que eu seja uma... Pera aí, gente. Me... Não, eu entendi. Eu entendi. Você entendeu? Não é que eu seja duas pessoas. Não, mas no ambiente profissional, a gente é diferente. Você precisa ter uma postura diferente. Então, pede de você coisas diferentes também lá, enfim. Mas é basicamente isso, assim. Mas se procurar saber direitinho, acho que não é muito difícil, não. Deve ter muito vídeo no YouTube, pessoal ensinado, né? É. Com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O processo de escolha, dependendo da empresa, um pode ser mais criterioso que o outro e tal. Tem que ver também o perfil do que eles estão procurando, né? Isso. Então, pode ser que seja fácil, pode ser que não seja. Mas se for uma vontade muito grande de sua, você não desiste, não. Você vai... Mas é um mercado a ser explorado, porque... É. Poucas pessoas trabalham com isso, né? Sim. Uhum. Antes de eu trabalhar mesmo, não sabia nem... Não, amor. A possibilidade não tinha nem passado. Nunca me passou pela cabeça. Nunca me imaginei trabalhando em navio. Nunca. Jamais, assim. Tipo, ah, um dia que... Nem sabia que tinha. Sabia que existia navio, mas que eu podia trabalhar lá, nem pensava. E é bem legal. Particularmente, dizer... Indico, inclusive. Indico. Muito bom. Eu vou um dia no cruzeiro que você tiver. Por favor. Meu Deus. Vamos juntar nossas moedas, amiga. Não, moedas não. Dólar. É. Não, pode juntar em reais. Poder juntar em reais também, gente. Bons, bons dólares. Bons reais. Pode juntar uns reais. Menino, fica muito feliz. Cadê essa comenda? Meu Deus. Escutando Mika? O que que é? É sonho? Gente, procure essa mulher no YouTube, que ela é maravilhosa. Eu ouvi palhinha aqui agora, gente. Eu ouvi palhinha? Eu não ouvi não? Onde é que tu ouviu isso? Eu não ouvi nada disso não, gente. Olha a propaganda nossa. Pelo amor de Deus. Eu vou impressionar, menina. Você odeia que faz isso? Todo cantor. Todo cantor. Gente, uma dica, hein? Agora vai a dica, hein? Que eu tô dando aqui agora, hein? Vai, vai. Se tu encontra um cantor, não chega falando assim, então dá uma palhinha aí pra gente. Não faz isso, não. E junta aquela galera, não é? Nossa, meu Deus do céu. Geralmente é assim, ó. Ah, você canta? Sim, eu canto e tal. Então canta aí. É, canta aí. É assim, tipo... Pera aí, vou cantar o quê? Pera. Não, gente, é a pior coisa. A gente não vai fazer isso com você. Graças a Deus, senhor. Mas eu gostaria que o pessoal de casa ouvi... O bom de estar entre cantores é o que a gente desentende, né? É isso. Mas vai lá no meu Instagram, tem vários videozinhos. Pronto, já fala o teu arroba aí pro pessoal. Arroba Micaelen Barbosa. Micaelen. Micaelen. Sutilmente. Você ouvi, ouvi. Porque no início ela falou Micaela. Ai, menina. Você nunca corrigiu. Mas é porque sempre foi Mica. Mica. O povo só se chama Mica. Então o povo não sabe o que é... Micaelen. É. Invenção de minha mãe. Maravilhoso. É bom que a gente juntou duas coisas ao mesmo tempo. Com K e um L. Isso. Olha isso, sabe? Sem derrubar o copo agora. Muito bem. É fã mesmo, é fã. Gente, procurem porque ela é maravilhosa. Cara, eu sou fã real. Eu lembro um vídeo. Eu acho que foi com Cassane. Antigão. Que você gravou. Tá no YouTube. Ah, sim. É da música... Meu Deus... Grandioso és tu. Negócio assim. Meu Deus, quão grande és tu. Essa aí mesmo. E aí você emendava em outra. Qual é? Então e a... Essa aí mesmo. Assim que eu canto. Pronto. Lembrei até o arranjo. Você faz um arranjo no final. Mas... Cara, eu tenho umas memórias assim. É coisa de quem canta. Meu Deus! Maravilhoso! E assim a gente... Uau! Que honra, cara! Eu já vi muito esse vídeo. Eu sou fã real. Gente... Tá na playlist dele. Muito obrigada. Gente, sério mesmo. É desse nível pra lá, viu? E é dizer que é fã e não soubeu o arranjo. Eu lembrei que agora disso. Incrível! Tá lá, gente. Uma última pergunta. Pra gente caminhar pro final. Como que você enxerga agora? Em qual contexto você se enxerga agora? Ah, eu quero continuar nessa pegada dos cruzeiros. Eu quero voltar a focar na minha carreira gospel. Qual é o seu objetivo agora? A princípio, eu penso em fazer mais um ou dois contratinhos, né? No cruzeiro e tal. Pra dar aquela... É, galera. É um dinheiro bacana, sabe? Aquela poupança. Que eu não ganharia aqui em Brasília. A não ser que eu trabalhasse muito mais do que eu trabalho lá. Tipo, pra ganhar o dinheiro que eu ganho lá, trabalhando três horas por dia, eu jamais ganharia esse dinheiro aqui. só cantando, né? Então, eu pretendo fazer mais um ou dois, depende do meu contexto. Depende do contexto em que eu vou estar. Mas, a princípio, seria isso. E trabalhar... Continuar trabalhando com os eventos que eu trabalho aqui, né? Com os eventos, tipo, aniversário, casamento, eventos corporativos. Ou seja, aproveitem, Mika, por agora aqui no nosso país, na nossa cidade. Mas aí no futuro eu me estabelecer por aqui mesmo. Talvez daqui a pouco. Não, gente, eu volto. Eu não vou morar lá pro resto da vida. Eu vou lá, dou um passeio, ganho um dinheiro. Aí eu volto. Aí ela faz mais uns cinco contratos. Será? Pode ser que algumas coisas aconteçam aí, que eu fique por cá. Deus sabe de tudo, né? Claro. É verdade. A gente não pode fazer muito plano. Não pode. No final, quem manda é Deus. Por isso que eu deixo assim, igual eu tô te falando. Não me imaginava trabalhando em navio. E eu ouvia as profecias. Ah, você vai viajar aos quatro anos. Eita, boa! Tu pensava o quê? Caraca! A gente pensava num contexto. E eu estou conhecendo, mas olha o contexto em que eu estou, entendeu? Tipo assim, é uma surpresa. Sim. A vida é uma surpresa. Deus faz as coisas diferentes. Diferente. Mas ele cumpre o que promete. Sempre de um jeito melhor do que a gente imaginava. Eita, globo! Uou! De verdade. Fala pro pessoal se inscrever, curtir, comentar. Faça essa gentileza pra gente, por favor. Gente, olha que vai ficar mais fácil pra vocês. Olha, se inscreva. Curta, por favor. Não somente este vídeo, mas todos os outros que forem postados aqui. Incrível. Amei o convite. Muito obrigada. A gente que agradece muito por você ter atendido tão prontamente o nosso convite. Claro! Oxe! Uma oportunidade dessas, né? Tem que estar aqui mesmo. Privilegiada. Eu sei que a sua agenda está um pouquinho cheia. Você está fazendo alguns restaurantes. É. Casamento, né? Sim, estamos por aí. Mas que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Graças a Deus. Que bom que deu certo. Mika, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É um prazerzaço você ter que ser fã. Tudo meu. Real. Continuarei seguindo lá. E é isso. Minha parceira. É isso, gente. Acompanhe os próximos. Tem muita coisa boa por vir aí. Tamo junto demais. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. E se inscreve. Por favor. Um beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.